Júlia! Júlia! Quem vai falar? Fala! Quem tá falando? 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 Haku Uau O que mais? O que mais? É verdade Eu sei Então 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 Eu te amo também Bye Bye Julia Arrou 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 Mua 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 O sol está na minha cara Mua Ai o sol está batendo na minha roxinha Manda beijo 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 pessoal Do Vil Fui O Tens 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 Tchau, tchau.